Capim Macio, né perfeito? Como é o nome? Damião. Damião, ô Damião. É o seguinte, começo de agosto, agora, nós vamos retomar a obra de Capim Macio. São ainda oito grandes ruas, ruas grandes que cortam toda Capim Macio, que ainda não tem saneamento, drenagem, pavimentação e algumas travessas pequenas. Então, nós vamos começar em agosto, agosto, setembro, outubro, Salatiel. Novembro, Capim Macio vai estar completamente saneada, drenada e asfaltada. Essa é uma obra que começou na nossa gestão, foi paralisada durante quatro anos, mas vai recomeçar agora no mês de agosto. Assim como Salatiel, nós já retomamos a obra de Nossa Senhora da Apresentação. A empresa já encostou lá o canteiro de obra, já começou a fazer alguma coisa. A semana que vem, as 26 ruas de Nossa Senhora da Apresentação, que estava dentro do projeto e que foi paralisada durante quatro anos, essas obras estão sendo retomadas. E eu acredito que dentro de 90 dias, agosto, parte de julho, agosto, setembro, a gente entra em outubro com toda essa obra pronta. Essa que é a realidade. Prefeito, tem uma pergunta aqui também, a gente está acompanhando as manifestações de todo o Brasil, e Natal está inserida, hoje tem manifestação também, hoje, programada. Garotinho de 11 anos de idade, lá da cidade da Esperança, aluno que lhe cumprimentou lá no NEC, Salatiel é o filho. Mandou pergunta aqui, viu? Ele quer saber o seguinte. O que é que o prefeito Carlos Eduardo escreveu lá em casa, viu? Mandou para cá. Em relação aos protestos, o que é que o senhor pensa e vai fazer? O menino parece que vai ser igual a você. Vai puxar o pai o pior. Salatiel, filho, parabéns por você já com 11 anos, já está interessado nas coisas da cidade, cidade que você cada vez mais vai precisar dela para viver. Olha, essas manifestações eu valorizo, eu acho que as pessoas têm que demonstrar a sua insatisfação, pedir melhoras, reivindicar, né? Eu sou contra apenas os excessos que ocorrem com vandalismo, quebra-quebra, que eu acho que isso não ajuda. Eu tenho a impressão que o Brasil, por exemplo, já foi às ruas, Salatiel, você não era nem nascido, foi às ruas para conquistar o voto direto para a presidência da República, não conseguiu, mas conseguiu a eleição de Tancredo e conseguiu a nova Constituição e a primeira eleição direta, rapidamente. O Brasil foi para a rua, não quebrou nada e botou o presidente Collor para fora da presidência da República. Então eu acho que esses movimentos demonstram uma insatisfação muito grande e isso faz com que o Brasil pense, e mais do que pensar, faça as políticas públicas para mudar esta realidade. Aqui em Natal nós estamos trabalhando muito, apesar da situação que encontramos, já estamos fazendo muito, Natal já sabe disso, que nós estamos fazendo muito, e é mais só um tempinho que vocês vão ver que essa cidade que é encantadora, essa cidade vai ser aquela cidade que recuperou o seu dinamismo e a sua capacidade de enfrentar e vencer os problemas. O senhor não pode isentar ou reduzir de imposto as empresas de ônibus, exigindo que elas ampliem, que rode 24 horas, que coloque novas linhas, porque o movimento partiu exatamente dessa questão do ônibus, do transporte, junto com o governo do Estado. Prefeitura reduziu ou isentar ISS, governo do Estado e ICMS. É possível isso? Olha, nós não temos como renunciar receita. Nós não temos. Isso tem que ser uma solução que aí eu topo. As três esferas de governo. Federal já fez. Federal, estadual e municipal. se quer rever essa questão, se quer estudar e se quer dar subsídio, aí é uma discussão maior. Mas na tal situação, principalmente, que se encontra, não tem como renunciar a nada. O que é que aconteceu em relação ao Proeduc, prefeito? 12 mil pessoas que dependem desse programa estão preocupadas, a princípio, o senhor vai acabar com o programa. Não, espera aí. É o seguinte. O Proeduc é um programa voltado para o aluno do ensino superior, da universidade. É uma espécie de uma... É uma bolsa, né? É uma bolsa que diminui a mensalidade que o rapaz paga e a moça paga na universidade. Veja bem, a prefeitura tem a responsabilidade constitucional pelo ensino básico. A prefeitura é educação infantil e ensino fundamental. E essas duas áreas, não é só a questão de Natal, é do Brasil. Essas duas áreas passam por problemas de muitas dificuldades. O salário do professor, a qualidade, digamos assim, a qualidade do ensino que é preciso mais estímulo, é preciso mais qualificação, a prefeitura precisa de mais investimentos, né? A prefeitura precisa de construir mais escolas para universalizar as vagas, né? Agora, e como é que a gente vai ter esse recurso? Então, o que acontece? O PROEDUC tira 1 milhão de reais por mês da prefeitura. Foi aprovada, é uma lei. Foi aprovada, é uma lei. Lei sancionada. E tira 1 milhão por mês, 12 milhões ao ano. Para fazer o quê? Promover a educação de ensino superior, que não é responsabilidade da prefeitura, tá certo? É responsabilidade do governo, da União, e aqui tem a UERN, que é o governo do Estado. Então, se a gente tem dificuldades com o ensino básico, e ainda financia, quem não pode financiar, no caso, que é o ensino superior, há essa argumentação. E essa argumentação vem da Secretaria de Educação do município, e vem da Secretaria de Tributação. Então, está definido já, o programa vai acabar. Não está, não está, essa questão foi levantada, tá certo? Como se o seguinte, que nós enviassemos uma proposta para os que já estão, vão ficar. Até o último ano, vão receber. Agora, novas vagas, não. Mas isso aí está no âmbito ainda de uma discussão, e não foi sequer amadurecido para, até se tornar um projeto que vá à Câmara. Prefeito Carlos Eduardo, obrigado pela presença. Agora, só entre nós aqui, é candidato a governador ou não é? Não, eu sou candidato a continuar trabalhando por Natal. Tá bom, prefeito. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Conta sempre aqui com espaço no Balanço Arial, para a gente informar o nosso telespectador e o cidadão de Natal. Obrigado. Obrigado, sucesso. Obrigado. Olha, eu tenho uma excelente notícia para você que está me assistindo agora, você que está em casa. Você está achando aí sua casa um pouco vazia, não está? Está faltando alguns móveis para deixar sua casa do jeitinho que você sempre sonhou? Pois agora é a hora de comprar tudo o que você queria. A Maremança, ela está participando aí do novo programa de linha de crédito do governo federal. É o Minha Casa Melhor. Sabe o que isso significa? Que agora você pode comprar móveis eletrodomésticos em todas as lojas da Maremança. Para isso, você tem que providenciar, fazer o cartão do Minha Casa Melhor na Caixa Econômica Federal, mais perto de você. Depois você vai na Maremança e aproveita as melhores ofertas do mercado. Com Minha Casa Melhor, você pode comprar cama, colchão, mesa, guarda-roupa, fogão, geladeira, máquina de lavar, televisão, computador, sofá e muito mais em um valor total de até 5 mil reais. Além de ter um prazo de até 48 meses para pagar. E aí, está esperando o que para montar sua casa? Maremança e Minha Casa Melhor. Essa é sua chance de montar sua casa. Aproveite, viu? Vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Já, já. Olha, deixa eu informar os nossos telespectadores que todas as perguntas aqui que foram feitas, algumas repetidas, assuntos que o prefeito já tinha respondido. Mas mesmo assim, nós entregamos aqui a assessoria do prefeito Carlos Eduardo para que ele anote. E depois, se porventura eles quiserem responder, a gente transmite aqui para vocês. Recado agora de Narciso. Mais barato impossível, né Adriano? Boa tarde. Bom, professor Rafael, boa tarde. Boa tarde, é você de casa. E hoje, com a grande festa, você tem que aproveitar lençol, casal, a preço inacreditável e imbatível. Olha, lençol a 5 reais e 99. É isso mesmo. Não é brincadeira, não. É lençol com elástico, sem elástico, estampados. Olha que beleza aqui, ó. Para você aproveitar a 5 reais e 99. É para ficar aí na história e você aproveitar hoje ou amanhã, no sabadão, essa super promoção de lençol, casal, estampado a 5 e 99. E olha que beleza aqui, ó. Esse aparelho de jantar em porcelana com 20 peças. Hoje, a 39,90. Uma loucura. 39,90. Aparelho de jantar em porcelana com 20 peças. E para finalizar, olha o tapetão aí, calango. O tapetão de sala. Que era assim, ontem foi sucesso. Hoje, continua a 39,99. Uma festa e você não pode ficar de fora. Vai lá e aproveite. Na loja do Alequim, na Rio Branco, no Norte Shopping ou em Mossoró. Que é um mês de banho, preço baixo. Na Cidja, mais barato, impossível. É isso aí, aproveite. Os moradores do conjunto Praia Mar, na Cidade da Esperança, foram notificados mais uma vez sobre a necessidade de desocupar os imóveis. Eles invadiram o conjunto antes da conclusão e agora a Justiça determinou a reintegração de posse. A Nálison Lopes acompanhou o trabalho da Oficial de Justiça. Olha só, foi mandado a reintegração de posse, certo? E o juiz pediu para ocupar os caros aqui. A gente foi mandado, foi pedido desde o dia 25, a gente marcou para cumprir, terça-feira. Assim foi a manhã desta equipe, composta por um oficial de Justiça e policiais militares, enviada pela Justiça para o conjunto Praia Mar, no bairro Cidade da Esperança, nesta sexta-feira. O objetivo é dar o último aviso aos moradores sobre a desapropriação do local. As famílias têm até terça-feira, dia 23, para saírem do conjunto. Hoje a gente está apenas notificando os moradores, certo? A gente está dando o último aviso para que eles aproveitem o final de semana e saiam liberadamente. E na terça-feira, infelizmente, a gente vai ter que fazer o procedimento mesmo que o juiz determina. O conjunto Praia Mar foi invadido há cerca de um ano, quando o governo do Estado paralisou as obras no local. Mesmo com os serviços inacabados, cerca de 65 famílias sem moradia decidiram tomar posse das casas. Agora estão preocupados porque não tem outro lugar para morar. Pessoal, aí vamos para onde? Sem para onde é que vamos? Uma mistura de tristeza com indignação. Esse é o sentimento dos moradores do conjunto Praia Mar. Nós queremos a justiça, a justiça social. Que justiça social é essa? Uma moradia digna. Porque ninguém, nenhum cachorro que você tem dentro de casa, você joga o relento. Eles estão lidando com os seres humanos. Nem, nem, até mesmo o pior bandido. O pior bandido, ele tem um teto numa penitenciária. Porque nós que pagamos nossos impostos, não temos direito também a um teto. Algumas pessoas demonstraram revolta até mesmo perante a polícia. Olha, o clima aqui está bem tenso do conjunto Praia Mar. Essa senhora está revoltada porque a justiça falou, avisou para ela sair da casa até o dia 23. E a senhora vai voltar novamente se sair? Vou. Eles estão dizendo que vão ajeitar, né? Vão ajeitar aqui o conjunto, né? Fazer o serviço dele, então pronto. Minha filha vai sair, o povo vai sair. Agora a coisa eu digo. Se não ajeitar esse conjunto aqui, eu digo a você que eu aqui, eu tenho minha casa. Agora minha filha entra pra ir, não sai daí dentro não. Porque o conjunto, o povo vai sair, só pra encher de vando e vagabundo. Porque primeiro aqui, mandaram o povo sair, o povo sair. O que aconteceu? Morreu aqui no centro. Pelo centro morreu aqui dentro, morreu aqui dentro. Viu? Ladrão aqui dentro, tipo estrupadão. Viu? O povo corre daqui comendo. O povo passaram em parceira pra trabalho. Mas galera, comendo aqui de vagabundo aqui dentro. Viu? Aí por que agora quer tirar o povo? O povo ajeitou as casinhas e tudo? Pera que só manda gente de bem, rapaz. Situação complicada aí pra ser encontrada uma solução. Zabete Piguilhoni tá aqui já prontinho pra trazer um recado pra você. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Celeste. Vamos falar agora de qualidade de vida, gente, de saúde bucal. E é claro, estamos falando da Odonto Centro. Volte a sorrir com a Odonto Centro, a maior rede odontológica de Natal. Canal, prótese, curação, clareamento e aparelho ortodôntico. Venha e faça sua avaliação. Profissionais qualificados, equipamentos modernos. São seis Odonto Centros, escolha a sua. Odonto Centro. Aqui você pode sorrir. Ulisses Caldas, Rio Branco, Alecrim, Zona Norte, Macaíba e Parnamirim. 3, 2, 2, 1, 5, 9, 6, 7. Você sabia, Otaviana, que a primeira coisa que eu observo em você é o sorriso? Pois é. Isso foi comprovado por uma pesquisa. E aí, como é que está o seu sorriso? Está precisando de um tratamento? Então invista em você. Invista na sua saúde bucal. E é claro, é aqui ó, na Odonto Centro. Lembre-se, viu? Na Odonto Centro você realiza todos os tratamentos em um só local. Desde obturações, próteses, canal, clareamento e cirurgias com profissionais altamente qualificados. E é claro, materiais de alta qualidade. Coloca o aparelho ortodôntico que sempre quis. Aparelhos ortodônticos fixos e removíveis em condições especiais pra você. Aproveite, faça sua avaliação. Na Odonto Centro você pode. Anote aí os telefones que estão passando no seu vídeo e ligue agora. Unidade em toda Grande Natal. No Alecrim, Parnamirim, Macaíba, Zona Norte, Seramirim, no Centro, na Rulícias Caldas e também na Avenida Rio Branco. Pra você que prefere a Zona Norte, a unidade Odonto Centro fica ali na Avenida Tomás Landim, 1410, em frente ao Banco Itaú, em cima do Frigoias. Pra mais informações você liga, 3661-1536, 3661-1536. E não esqueça, antes de fazer seu tratamento odontológico, faça sua avaliação na Odonto Centro. Odonto Centro, aqui sim, né, Salatiel? A gente pode sorrir à vontade. Sem muita gente sorrindo. Ontem foi a Ana, Ana Pauleira, né, casada com meu amigo Paulinho Forró Pauleira, que fez aniversário. Amanhã é aniversário de Paulinho Forró Pauleira, porque o sistema é bruto. Lucidalva, filha de seu Assis Miranda de Martins, faz aniversário amanhã. Patrícia Porfino, que trabalha na Semurbo de São Gonçalo, também faz aniversário amanhã. Ela que mora lá, na Cidade da Esperança. E minha lindona Maionara Fonseca, lá do Conselho da Criança e Adolescente de Parnamirim, faz aniversário hoje. Beijo pra ela. Parada gay amanhã, né, Otaviano? Amanhã vai ter a parada gay lá em Ceará Mirim, lá em Colqueiros. Pagode da Brama, Flávio e Companhia, às 8 da noite, saída lá da Galinha e Caipira do Vévé. Eu acho que Gustavo, nosso colega de trabalho, não veio. Tá aí pra parada gay já. Tá se organizando, né, Guga? Tá em casa, né? Aqui o sistema é bruto, viu, Guga? As passarelas da BR-101 estão sendo recuperadas pelo DENIT. Mas as que ficam dentro do perímetro urbano de Natal estão ficando cada vez mais comprometidas. Veja. Essa é a passarela de uma das vias mais movimentadas de Natal. Avenida Senador Salgado Filho. A estrutura está comprometida e preocupa quem passa pelo local. Essa situação aqui está meio complicada, porque essa passarela está merecendo uma mudança, hein? A reforma da passarela na Avenida Senador Salgado Filho foi iniciada em 2007. Mas até hoje não foi concluída. A maior parte da estrutura metálica está tomada pela ferrugem. O lixo e o mau cheiro incomodam quem passa por aqui. A insegurança e a falta de iluminação é outro problema. Além do lixo, insegurança e ferrugem que toma conta da passarela, outro problema são as rachaduras. Em alguns lugares, o concreto está se desmanchando, que pode provocar um acidente a quem passa por baixo. Se bater uma pedinha dessa daí, e for no chapéu, o cara vai direto para o atletal. Tudo cheio de rachadura, tudo pichado, como você vê aí. O projeto inicial da passarela da Avenida Senador Salgado Filho contava com um elevador para pessoas com necessidades especiais e idosos. Mas, por falta de segurança, o elevador foi desativado. De acordo com o secretário adjunto de mobilidade urbana de Natal, Walter Pedro, o projeto para a reforma está em processo solicitatório. Ele garantiu ainda que em 90 dias os serviços serão iniciados. A gente acabou de concluir o processo solicitatório do contratação do projeto executivo de reforma da passarela. Ele tem um horizonte de 60 dias para ser entregue o projeto. E a partir daí, entre 30 e 60 dias, nós já estamos iniciando a reforma da passarela. Não só essa aqui, da Salgado Filho, como também da Avenida Bernardo Vieira. Ainda de acordo com o secretário, além da pintura e nova instalação elétrica no local, a rampa de acesso também será readequada. Vamos eliminar definitivamente o elevador e vamos refazer a rampa de acesso de pedestres, colocando ela nas normas com relação à acessibilidade. E aí, sim, entregar novamente à população esse equipamento importante de segurança viária. As passarelas de risco, né, Salatiel? É. Gente, você não precisa de muito para mudar de vida. Pois é, essa semana com apenas 10, 10 reais no Natal Cap, sua vida pode ficar completíssima. Pode ter casa, mais carro, mais dinheiro no bolso. Compre hoje, hoje mesmo, viu, o seu título. Não perca essa chance de ganhar uma casa, mais um gol zero e ainda 5, 5 mil reais em dinheiro vivo. Isso só no quarto sorteio, viu? E o melhor, você tem duas chances de ganhar com o mesmo título. Isso mesmo, o título é dupla chance, incrível. Não dá para perder. Compre já o seu Natal Cap, que esses prêmios aqui, ó, podem ser acendos. É, e domingo, é domingo agora, dia 21. Vamos conferir as sugestões de prêmios. Casa, mais carro, mais 5 mil reais. Isso só no quarto sorteio. Eu disse uma casa no valor de 70 mil, mais um gol zero bala e ainda 5 mil reais em dinheiro vivo. E ainda, 16.666 reais no terceiro, 13.333 reais no segundo sorteio, 6.666 reais no primeiro sorteio, além de 10 rodadas da sorte, cada uma de 666 reais e 67 centavos. Pelo número do título, Natal Cap, são 10 rodadas da sorte de 666 reais e 67 centavos. Natal Cap está aqui, você conhece, é o título de capitalização que dá prêmios e muitas chances para você ganhar. Essa semana, por apenas 10 reais, você adquire seu título, ó, dupla chance e concorre duas vezes a 4 sorteios e mais 10, 10 rodadas da sorte pelo número do título, ou seja, quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Vá correndo comprar o seu. O sorteio vai ser domingo, dia 21, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela nossa TV Tropical e, claro, toda a rede de transmissão, Natal Cap. Quer ganhar? Quer ganhar? Quer ganhar? Comprisar! Natal Cap é o título de capitalização popular. O regulamento, inclusive, está no site, é o www.natalcap.com.br. É isso aí, olha, o Marconi Araújo e Estevam perdeu todos os documentos. Quem tiver encontrado, liga no 8776-3648. 8776-3648. Em lajes pintadas que a Prefeitura está convocando os aprovados. Ao invés de convocar os aprovados no concurso, está contratando terceirizados. É o que diz o Francisco Paulo. Me dá aí uma foto. Eu estou com uma fotografia para mostrar de um ônibus, não é, num dia de chuva aqui em Natal. Olha aí! Já pensou pagar R$ 2,20 para andar no ônibus e estar cheio de goteira dentro do ônibus? É um absurdo! É por isso que o povo está revoltado, está chateado. Essa foto aí, você está vendo aí. O cara pegou o ônibus, dia de chuva, ônibus dia de chuva e goteira. Aí abriram o guarda-chuva, para não tomar banho dentro do ônibus. É um caos, é um absurdo. Falando em caos, é um absurdo. Dona Maria de Pedra Grande está um caos de escuridão na cidade de Pedra Grande. Ela alerta aí a prefeitura. Meu amigo Zé Negão do Nova Natal, um grande abraço para você que está ligado aqui comigo. O blog dele lá está completando 30 mil acessos. Parabéns aí o pessoal. Parabéns aí o Zé Negão e a turma do Nova Natal. Olha, com a educação à distância da UNP, você começa o seu curso superior ainda este ano, sem sair de casa. Você vai ter aulas aí pela internet, e vai contar com o apoio de polos presenciais, com excelente estrutura. Com a educação à distância da UNP, você só tem vantagens. Além de fazer seu horário, você ainda conta com material didático online, gratuito. Você vai ter o diploma de conclusão de uma universidade, meu amigo, ó. Essa aqui, internacional. E a mensalidade, ela cabe aí no seu bolsinho. Só R$ 215. Se você fizer a inscrição até o dia 20 de julho, ainda vai ganhar um desconto de 50% na matrícula. Agende logo a sua prova no site unp.br ou utilize sua nota do Enem. Entre na universidade ainda este ano. A educação à distância UNP espera por você. Saiba mais no 3215-1234 em Natal ou 33238-200 lá em Mossoró. Tá o telefone na sua tela aqui, ó. Você vai ligar. 3323-8200 é o telefone lá de Mossoró. Olha, a Câmara Municipal acaba de emitir uma nota esclarecendo aí que o grupo de manifestantes que ocupou a sede do legislativo foi recebido pela mesa diretora, negociou o fim para garantir a regularidade dos serviços administrativos. Diz ainda a nota que a suspensão das audiências relativas à tramitação do projeto da lei de licitação de transporte foi acertado com uma dilação do prazo. O envio do requerimento da Secretaria de Mobilidade Urbana Cetúne para apresentar as planilhas. A exigência da mesa diretora foi a saída dos manifestantes de forma voluntária e pacífica. Os eventuais excessos de ambos os lados na desocupação do prédio serão apurados pela instância competente, inclusive mediante abertura de sindicato interna para garantir a continuidade de audiências públicas e discussões sobre o projeto de licitação à mesa da Câmara Municipal. A mesa diretora vai convocar os vereadores para definir um novo calendário após o retorno dos trabalhos. É o que diz aqui a nota. Eu quero saber cadê o presidente Albert Dixi na nota não disseram aqui quem mandou jogar espelho de pimenta no menino. Eu quero saber quem foi que deu a ordem. Quem mandou jogar espelho de pimenta? Quem foi a guarda da Câmara? Alguém autorizou? Só não fui eu? Só não fui eu? Mostra aí. Na nota do BIS. Mandaram a nota para cá. Conversa mó do mundo aqui nessa nota que mandaram para mim. Quer pegar o BIS? Vai pegar lá. Hein? Ó, quem mandou jogar espelho de pimenta? É isso que eu quero saber. Eu sei. Eu quero saber. Quem autorizou jogar espelho de pimenta na meninaia que estava saindo aí. Os manifestantes estavam saindo já. Não estavam depredando nada. Não quebraram o carro do vereador. Não quebraram o vidro. Não invadiu. Nada. Nada. Né? Eu quero saber. Eu quero saber. Quem autorizou jogar espelho de pimenta? É isso, ó. É isso aí que a gente quer saber. Né? O excesso tem que ser apurado, investigado. Como também saber se algum estudante, como diz aí que o estudante foi preso, foi conduzido à delegacia, ele teria agredido lá uma guarda municipal. Se isso aconteceu ou não, é preciso ser apurado. Aí também a guarda municipal chegou, né? O pilotão ambiental aí está aí. Você está vendo a guarda municipal. Teve excesso? Não teve excesso? Vamos aguardar a investigação. Elisabeth Piglione tem um recadinho aqui porque a turma está precisando, viu, Beto? Tem muito, viu, Salatinha? Sabe aquela história, gente, de que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar? Pois é. O raio do TZ10 vai cair em você, viu, Lauro Lima? E te deixar muito mais ligado. TZ10, gente, é um suplemento que possui em sua fórmula vitaminas e oligoelementos que combate o estresse, o cansaço físico e mental, dando mais vigor e disposição para o seu dia a dia. Para você que pratica esporte, que trabalha muito, que está estressado e anda amarelando por aí, experimente, viu, Salatinha? É o TZ10 e acorde para os prazeres da vida. TZ10, gente, é capaz de repor quase tudo que o seu corpo necessita para ficar diariamente bem. Quem está usando o TZ10 está adorando. Um produto sem contraindicações. E detalhe, não engorda. A TZ10 é o suplemento composto vitamínico do homem e também da mulher. Em especial, o TZ10 é enriquecido com cálcio, que é muito importante para as mulheres. Olha que bom. Gente, preste bem atenção. Não aceite substituição. TZ10 você encontra nas algarias ou ainda pelo site www.tz10.com.br e veja as promoções com frete grátis para todo o Brasil. Excelente aí para o fim de semana. Fala, TZ10, pega para tu esse aí. É o meu? Eu vou guardar aqui, claro. Eu não preciso não, mas pode ser que Dona Jena não precise. Olha, viu, Dona Jena? Na rua São José, lá em Serra Caiadas, que está faltando pavimentação. O povo está cobrando aí a pavimentação e drenagem da rua, é o que diz Dona Marluce. Na Romualdo Galvão, aqui na nossa rua, tem um cano estourado há semanas jorrando água. Água limpa, é o que diz aqui o nosso amigo Clayton. Quem balançou e gostou, continua. Muito obrigado a todos pela audiência de hoje. Bota o microfone, Cancão. Olha, vou guardar para tu. Pega para tu, Laura Lima. Não estou precisando não. Estou lá em casa, estou furando o coco. Eu estou furando o coco. Deixa eu terminar o balanço de hoje. Obrigado a todos pela grande audiência. Saúde, paz, até segunda-feira. Se Deus quiser, Laura Lima está chegando.